Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Eu também fui para outra dimensão. A moça que nos conta esse relato disse que estava assistindo um relato aqui no canal onde um moço, acho que entrava no ônibus e saia do ônibus e de repente ele estava em outra dimensão. E aí ela se lembrou de algo que aconteceu com ela quando ela era criança. Só que depois desse relato, acho que o relato 680 ela nunca mais tinha pensado sobre isso, mas depois do relato ela se tocou e falou, meu será que isso aconteceu comigo? Aconteceu com ela e com a irmã dela. Ela disse que até chegou a ligar para a irmã dela e perguntar se a irmã lembrava desse ocorrido. E a irmã dela disse que sim e disse ainda que estava pensando naquilo justamente no mesmo dia. Coincidência? Pô, então a moça que nos conta o relato tem 30 anos hoje, mas na época que isso aconteceu ela tinha 10 anos e a irmã dela tinha 9 anos e elas moravam numa cidadezinha do interior de Goiás chamada Goianésia. Ela disse que já fazia um ano que eles tinham se mudado para Goianésia e sempre que elas iam para a escola quem levava ou era o pai ou era a mãe ou um ou outro, quem estivesse disponível. Só que como a escola ficava duas quadras de onde eles moravam, elas queriam muito ir sozinhas um dia. Elas pensavam que não tinha problema nenhum, eram duas quadras da casa delas e qual o problema de ir sozinha? Um caminho que elas já tinham feito milhares de vezes, né? Só que os pais sempre preocupados com a segurança das meninas nunca deixavam elas ir sozinhas, né? Sempre ou um pai ou o pai ou a mãe ia junto. Só que nesse dia em questão, nem o pai nem a mãe pôde levá-las para a escola. Eles tinham um mercadinho, um mercadinho pequeno de interior, assim, na época. E ela não lembra o motivo, mas nem o pai nem a mãe podia levar aquele dia. Então elas falaram, oh é hoje, né? E com muita relutância da mãe, do pai, deixaram as meninas irem sozinhas aquele dia. Lógico, depois de milhões de recomendações, cuidado meninas, cuidado! Mas elas foram sozinhas para a escola. E ela diz que quando elas já estavam quase chegando na escola viraram a rua que era para virar, só que de repente elas estavam em outro lugar. Ela diz aqui que ela não sabe explicar direito. Ela diz que era a mesma rua, mas com outras casas. Que tinha uma outra aura aquele lugar, sabe? No lugar onde tinha a escola delas tinha ali um monte de casa antiga, só que sem ninguém. Não tinha uma viva alma na rua. Elas entraram em desespero. Então elas tentaram voltar para o lugar de onde elas vieram. Elas só deram meia volta para voltar por um caminho em linha reta, simples assim. Só que era um outro lugar. As casas eram outras. O asfalto era outro. Era um outro lugar. Ela disse que vai tentar explicar melhor. Não adiantou elas voltarem pelo mesmo lugar de onde elas vieram, porque o lugar era diferente. Era um outro lugar. Na esquina onde elas viraram, não tinha mais a rua de antes. Foi aí que bateu o real desespero. E elas não sabiam mais o que fazer. Não sabiam para onde ir. Onde elas estavam? Aí elas começaram a chorar baixinho. E aí elas começaram a andar. Andaram, andaram, andaram e chorando. Porque pelo menos elas iam chegar. Elas iam chegar em algum lugar. Voltar para algum lugar. Não sei. Sei que andaram muito. Dizem que procuraram por muito tempo um adulto para ajudar elas a sair daquela situação. Sei lá. Dar alguma informação. Só que por mais que elas andassem, andassem, andassem e procurassem. Não tinha uma viva alma na rua. Não tinha uma pessoa. Depois que elas andaram, o que ela julga ser horas. Andaram por horas, segundo ela. Depois de horas andando, elas encontraram uma mulher lavando roupa no quintal da casa. Aí as duas correram para a cerca da casa dessa senhora, que diz que era uma cerca de arame. Sabe, tipo aquela cerca de galinheiro? Era assim, a cerca da casa da mulher. Para você ver como parece de outro lugar. Não parece coisa de cidade, né? Ou de antigamente. Correram até a cerca dessa mulher para pedir por socorro. Falaram para a mulher que elas estavam perdidas. Se ela podia ajudar as meninas a voltarem para a escola. A encontrarem a escola X, a escola delas. Só que aquela mulher, olhou para as meninas com os olhos arregalados assim. Meio que assustada, sabe? E falou que não sabia do que elas estavam falando. E entrou, foi entrando correndo para casa. E tipo fugiu das meninas. Começou a se afastar correndo e entrou em casa. Ela e a irmã então sentaram no chão e desabaram a chorar. Porque, meu Deus, fazia horas que elas estavam ali perdidas. Num lugar de duas quadras da casa delas. E sentaram ali e começaram a chorar, chorar ali na calçada. Quando escutaram um sinal. Um pêem, sabe? E era o sinal da escola delas. Elas levantaram, olharam para trás e elas estavam sentadas na porta da escola. E não entenderam nada como foram parar ali. No fim das contas, não tinha se passado horas. Passaram-se minutos. E ela diz aqui que isso aconteceu de verdade. Ela sabe que muita gente vai zoar ela por conta disso. Não vai acreditar. Mas ela sabe o que ela viu e o que ela vivenciou. E isso foi real. Então ela também acha que foi parar em outra dimensão. Assim como o cara do relato 680. E ela pergunta aqui, será que mais alguém já passou por isso? Galera! Agora eu estou começando a receber relato de gente que foi para outra dimensão. Vocês sabem sobre Sete Além? Seria isso? Algo do tipo? Não, não sei. Eu fui pesquisar esses dias aí. Vi alguma coisinha aí sobre Sete Além. Sete Além, eu acho. Mas não sei, seria uma outra dimensão. Mas, oh, as duas tiveram um delírio? Ela e a irmã. A irmã lembra disso? Como que ficaram perdidas andando por horas? E essa mulher? Não tinha ninguém na rua. As casas pareciam antigas. E ainda a mulher olha assustada. A mulher deve ter se assustado com o tipo de roupa, mochila. Talvez que elas usassem. E o nome da escola. E a mulher... Sei lá, a mulher achou que viu fantasma também? Não sei. Foi para outra dimensão. Cara, que louco! Que louco! Se mais alguém passou por uma situação dessa, por favor, manda o relato. E antes de terminar, eu quero falar para vocês aqui de novas luminárias. Novas não. Na verdade, elas já existiam. Mas elas voltaram para a Loja Assombrada. Então, entrem lá. Olha só. Luminária Fada e Luminária Anjinho, gente. Tem lá disponível na lojaassombrada.co.br. São lindas. A Anjinho aqui, ó. Acende. Não sei se dá para ver aí, ó. Mas ela acende numa luz azul muito linda. Se você quer ver mais detalhes da luminária, entra na lojasobrenatural.com.br. E lá você vê certinho. A luminária acesa, apagada. Tá? Fica linda dos dois jeitos. Acende a base, inclusive. Viu? No escuro dá para ver. E a Fadinha aqui acende em vermelho. Ó, ela fica vermelhinha no quarto, assim, ó. No quarto. Onde você quiser deixar. Também muito bonitinho, ó. De fada. A Penelope fala que essa é vela. Entra lá e confere esses produtos, lindos produtos, na Loja Assombrada. Se gostou desse relato, deixe o seu joinha e se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Tchau! Tchau!